E finalmente chegou na Senhora Netflix a série La Casa de Patel, versão da Coreia. Uma série que mal chegou e já deu o que falar. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Eu assisti aí os seis episódios dessa primeira temporada e tenho algumas considerações. Será que a série é ruim? Será que a série é boa? Então, se você ainda não assistiu, muito cuidado, pois esse vídeo contém spoilers. Mas se você já assistiu a versão original, pra você não vai fazer muita diferença não, tá? Então relaxa. E se você aí é apaixonado pelo mundo das séries, já vai se inscrevendo aqui nesse canal. Porque é o canal que você precisa estar, meu amigo. Você precisa ver os vídeos desse canal, pois falou de série, falou comigo. Mas chega de enrolação e bora falar sobre La Casa de Papel, Coreia. Primeiro de tudo, a gente precisa entender... Entender o quê? Primeiro de tudo, a gente tem que entender qual que é a proposta da série, né? Na verdade, eu acho que todas as vezes que a gente começa uma série, a gente tem que entender o que eles queriam com determinada série. E La Casa de Papel, basicamente, é o remake da série original, porém agora na versão da Coreia. E honestamente, eu acho que esse foi o maior erro de La Casa de Papel Coreia. Porque a série tinha tudo pra ser absolutamente incrível, mas eles resolveram fazer o remake. Mas na minha opinião, completamente pessoal, tá? Eu acho que eles deveriam ter feito um reboot, não remake. E aí você me pergunta... Remake, qual que é a diferença? Remake, basicamente, é uma cópia mesmo da produção original de filme, de série, que seja, tá? Isso é bem comum, não é de hoje. Não foi apenas com La Casa de Papel que aconteceu o remake, não. Inclusive, existem alguns filmes que mais pra frente ganharam remakes em versão de série. E basicamente, o remake, ele tem que ser igual mesmo à versão original. Então, vamos dizer que quanto mais parecido, melhor é o remake. Pelo menos, na minha opinião. Agora, um reboot nada mais é que uma nova versão em cima de uma história, de uma produção que já existe. Pra vocês entenderem aqui, mais ou menos, o que é um reboot, nós temos a série Bel Air. Que é uma série aí, disponível na Star Plus, inclusive, assista. Essa série é um reboot da série Um Maluco no Pedaço. Uma série bem antiga já, e eles resolveram fazer um reboot somente agora. Pra vocês já verem, né, o quanto é importante você fazer um reboot, um remake de séries antigas. E não de séries novas, mas enfim. Essa série, ela basicamente conta a história do Will, assim como o Maluco no Pedaço. São os mesmos personagens. Eles nem mudam o nome dos personagens, por exemplo. Porém, é uma história diferente. É igual, mas é diferente, sabe? Eles contam de uma maneira que a gente nunca viu antes, sabe? Então, tem alguns acontecimentos que eles vão acabar mudando, outras coisas são iguais. Porém, é contado de uma perspectiva completamente nova mesmo. Se baseando ali na história original, que eles têm como história base. Mas o roteiro, por exemplo, não vai ser idêntico. Mas, como eu disse pra vocês, reboot, remake, é uma coisa, assim, muito comum há muito tempo. Só que talvez você aí não conheça. Talvez você já tenha, inclusive, assistido uma série que é um remake de alguma outra série e você nem fazia ideia. É bem comum alguns países pegarem aí uma série de muito sucesso e acabar fazendo as suas versões. Por exemplo, nós temos Gossip Girl. E não estou falando da Gossip Girl lá da HBO Max, não. Mas lá em 2013, o México resolveu fazer a sua versão de Gossip Girl intitulado de Gossip Girl Acapulco. Isso acontece até mesmo com novelas, né? Nós temos Rebelde do México e temos Rebelde Brasil, que eles fizeram depois. Temos a série Julie and the Phantoms, que também foi baseada em uma série, uma novela... É uma série, né? Brasileira. E agora, talvez, alguns de vocês caiam da cadeira. Mas, por exemplo, a série The Good Doctor, que é uma série médica, assim, de muito sucesso hoje em dia. Ela é, na verdade, um remake de uma série coreana. Sim, senhor! Inclusive, esse ano também saiu a série Worry the Virgin. Não sei se é assim que pronuncia. Me desculpa se eu falei errado, mas enfim. Essa série específica é uma série coreana, que é um remake da série Jane the Virgin. Que, na verdade, é uma série baseada em uma novela venezuelana chamada Ruana la Virgen. Só pra vocês terem noção, o que é essa coisa, né? Vai lá o cara, cria a série e chega uma hora que você nem sabe mais qual que é a série original. Um se baseia e faz remake, faz reboot, faz spin-off, faz isso e faz aquilo. Meu Deus, uma confusão. Acontece, né, queridos, que Na Casa de Papel é uma série que foi, assim, muito conhecida. Uma série de um puta sucesso. Então, obviamente, que a gente vai falar mais. Por exemplo, esse remake de Jane the Virgin, quase ninguém vai falar. Até porque nem tá na Netflix, inclusive. A Netflix tem essa facilidade, né, pra gente assistir determinadas produções. E eu falei tudo isso pra vocês, dando esses exemplos. Justamente pra vocês colocarem em mente que não foi uma coisa feita apenas em La Casa de Papel, não. É uma coisa muito, 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 muito comum. Mas, pra mim, esse foi o maior erro de La Casa de Papel Coreia. Porque eles estavam se baseando em uma série que tinha acabado muito recentemente. Uma série que acabou no final do ano passado. Uma série que também tá na Netflix, que, assim, é muito conhecida. Então, assim, a história tá muito fresca na nossa cabeça ainda, né? Eu tenho uma coisa, assim, com o remake, que eu acho que eles deveriam fazer com, no mínimo, 10 anos. De diferença de uma produção pra outra. Senão, fica uma coisa estranha, né? Tem algumas séries, assim, bem antigas que eu fico imaginando o remake, hoje em dia, como seria. Mudando algumas coisas ou não. Ou fazendo algum reboot, como o Bel Air, por exemplo. Que é um reboot que eu amo demais. E, apesar de ter a mesma história de um maluco no pedaço, são séries completamente diferentes, sabe? Não sou contra o reboot, o remake, o spin-off que seja. A não ser que seja bem feito, né? E eu não tô dizendo que La Casa de Papel Coreia não deveria existir. Pelo contrário, eu acho que eles poderiam ter ido pra um caminho diferente, alterando algumas coisas na história. E poderiam, sim, usar o mesmo nome dos personagens e tal. Mas eu fiquei imaginando uma parada, tipo assim, a galera da Coreia viu tudo que aconteceu ali na Espanha. Então, veio um cara que também vai se intitular de professor, meio que querendo replicar o assalto que eles viram na Espanha, sabe? E com isso, claro, reformulando todo o assalto pra algo, assim, que é deles, sabe? Uma coisa mais única. Ou eles percebendo, em determinado momento, que se eles seguirem ali o caminho da galera da Espanha, eles iam se lascar. Tipo, dos detetives aí no meio do assalto falarem assim, peraí, eu já vi isso em algum lugar. Nossa, eles estão fazendo igual a galera ali da Espanha. Então, vamos pegar eles e tal. E ter uma coisa diferente, não uma cópia, sabe? Um remake, sabe? Porque, gente, La Casa de Papel é uma série que eu gosto muito, mas muito mesmo. Porém, vamos combinar que é uma série, assim, que a história é muito boa. E o que chama a atenção são as reviravoltas, são as surpresas que a gente tem aí na história. Eu lembro o sentimento de assistir La Casa de Papel pela primeira vez. A gente ficar nessa agonia, nessa ansiedade, sem saber se o professor vai ser pego, mano. Era uma coisa, assim, que meu coração batia forte, eu ficava maluca. Por exemplo, a gente tem essa cena do professor fingindo ser um mendigo pra poder escapar. E foi uma cena tão... Gente, eu fiquei tão maluca a primeira vez que eu assisti aquilo, que eu lembro desse sentimento. Nessa versão da Coreia, a gente tem uma cena, assim, bem parecida. A gente também tem ele ali no ferro velho, mas eles acabaram mudando aí esse momento. Na verdade, a gente acaba vendo o professor mesmo pegando o carro e fugindo. E a polícia indo atrás dele com o carro, depois ele bota o carro ali no lago, o negócio afoga. E ele consegue sair pela água. É diferente, porém, o contexto ali é um pouquinho parecido. Porém, pelo fato da série ter seguido pra esse caminho de remake, esse caminho igual, são momentos que não me deixava aflita, que não me deixava ansiosa. Porque eu sabia que o professor ia sair daquela, sabe? E La Casa de Papel é uma série que, o que é legal, é o quesito surpresa. Então, vamos combinar. Se você assistiu a La Casa de Papel original mais uma vez, por mais que você ainda goste, por mais que você ainda tenha essa ansiedade de, ai, meu Deus, o que vai acontecer? Não vai ser o mesmo sentimento que você teve lá na primeira vez que você assistiu. E eu digo isso porque eu já assisti a versão original mais de uma vez. E por mais que eu ainda goste, não é mesmo. Gente, não é o mesmo sentimento que a primeira vez, que é simplesmente única. Porque eu já sei tudo o que vai acontecer depois. Então, por mais que eu goste, não vai ser a mesma coisa. E foi esse sentimento que eu tive com essa La Casa de Papel da Coreia. Eu achei interessante, eu achei legal. Porque, mano, ela é igual à série original. E se eu gosto da série original, eu não consigo falar que essa versão é ruim, porque ela tá igual à original. Então, a única questão pra mim é que não precisava ser igual, entendeu? Esse quesito surpresa, não tem. Por exemplo, quando o Berlim vai e manda matar a Estocolmo deles, né? A Mônica deles. Eu fiquei tipo, o Denver vai lá, vai atirar na perna dela. Eles vão viver um romance, porque tá tudo igual. Então, não tem mais esse elemento surpresa, essa coisa de, meu Deus, e agora? Eu fiquei imaginando. Sei lá, e se eles matassem o professor? E aí, o pessoal de lá dentro ficasse perdido? Ou, sei lá, nessa versão, o professor se inspirando lá na Espanha falar assim, ah, o outro cara era muito fraco, ele era muito, sei lá, covarde. Eu vou entrar na Casa da Moeda também e vou trabalhar de lá de dentro. Seria diferente. Ou, quem sabe, eles fazerem alguma reviravolta aí no meio da história da Raquel deles, né? A detetive. Ela estar do lado dos assaltantes e a gente também não saber disso, sabe? A gente já começar a série com ela do lado do professor e não fazendo todo esse rolê dela ficar do lado dele depois. Coisa que eu acho que também vai acontecer nessa versão, assim como na anterior. Então, eles poderiam, sim, ter trabalhado nos mesmos elementos, porém, de uma maneira diferente, tá? São só exemplos, tá, gente? Não tô falando que eles têm que fazer determinadas coisas, não. Mas eu fiquei chocada o quanto eles são bons em fazer remake. Porque realmente fizeram igual, sabe? Então, tipo, se tiver algum remake de uma série antiga que os coreanos quiserem fazer, eu vou assistir. Porque eu falei, olha, esses caras são bons de copiar o bagulho, de fazer um remake de qualidade. O problema é o momento. Se tivesse esse remake daqui 10, 15 anos de La Casa de Papel, seria mais interessante do que agora. Porque a gente terminou a série e não tem nenhum ano. É tão louco que até os mínimos detalhes eles conseguiram replicar. Mas ainda assim eu vejo que eles trouxeram mais essa vibe coreana mesmo. Mas eu tava reparando em todos os detalhes. Por exemplo, até a Raquel... Gente, eu vou chamar de Raquel. Desculpa, porque pra mim é a mesma coisa. Ela conversando com o professor ali em telefone e tal. E sempre amarrando o cabelo. Era uma cena específica que até isso eles trouxeram, sabe? A relação da Tóquio com o professor. Dela querer fazer as coisas ali junto com ele e tal. Todos os romances, inclusive, são os mesmos, né? O Denver com a Mônica. A Tóquio com o Rio. E se eles tivessem mudado, sei lá, a Tóquio ficar com a Nairobi nessa versão. Seria diferente, sabe? É que tipo assim, ó. Quem não assistiu a versão original, eu recomendo. Porque é uma boa série. Mas pra quem assistiu, eu já não recomendo. Porque é melhor você assistir a outra versão, entendeu? A não ser que você seja uma pessoa curiosa como eu. E quer ver como que vai ser em uma nova versão. Com os personagens com outro rosto. Mas não vai ser nenhuma novidade. Mas pra mim, a Casa de Papel Coreia não deixa a desejar na produção. Pelo contrário, a produção tá muito boa. Os personagens, eles estão excelentes, tá? Tipo, o Berlim, mano. Eles escolheram a pessoa certa pra fazer o Berlim. Simplesmente icônico. Eu amei. Então, eles não deixaram a desejar. Em atuação também. Estão incríveis. Confesso que o Denver é meu personagem favorito em qualquer versão. É impressionante o quanto o Denver é um personagem carismático em qualquer versão. Fiquei simplesmente apaixonada. O Denver é um gostoso nessa versão. Não que na outra não seja. Mas nessa versão, meu Deus do céu. Eu pegava o Professor. Eu pegava o Denver. Eu pegava o Berlim. Eu pegava o Rio. Meu Deus do céu. O Rio dessa versão. Gente! Mas aí, querendo ou não. Pra quem é fã da versão original. Sempre vai rolar comparação. Porque eles seguiram a mesma história. Então, não tem como não comparar. Se eles tivessem feito diferente. Aí sim, eu ia falar. Galera, não vamos comparar. Mas por gostar muito do Denver, por exemplo. Aquela risada icônica que ele tinha. Faz falta. Porque tinha esse alívio cômico. Inclusive, eu acho que essa versão. Eles poderiam ter seguido um caminho diferente. Um caminho mais dark. Mais sanguinário. Sei lá. Dos assaltantes não ter problema de matar as pessoas. Seria mais uma coisa diferente. Seria mais um ponto diferente. Eles realmente matarem as pessoas lá dentro. Ou se realmente o Berlim tivesse matado a Estocolmo. E aí, criado uma guerra ali entre eles. Porque o Berlim ia ficar puto com o Denver. E o Denver ia ficar puto com o Berlim. Seriam diferenças. Mas eles seguiram um negócio igualzinho, né? Porque é remake. Não tinha que ser remake. Eu tô falando isso o vídeo inteiro. Tô até repetitiva. Desculpa. Porém, algumas coisas são engraçadas, né? Porque isso também vai de carisma. Eu acho que todos eles são bem carismáticos. Mas tem alguns pontos. A Nairobi, na versão original, ela é o amor da minha vida. Rainha perfeita. Incrível. Mas nessa versão da Coreia... Por favor, me perdoa. Tá? Eu caguei pra Nairobi, gente. É fofo. É legal. Mas não foi a minha favorita. Nessa versão. Mas na outra ela é. Já a Tóquio, eu gosto nas duas versões. Devo admitir, né? Eu sei que a galera não gosta muito da Tóquio lá na versão original. Eu sempre gostei dela. Mas nessa versão, eu gostei mais ainda. Eu acho, não sei. Ou eu gostei igual. Mas eu gosto mais da Tóquio, dessa versão, do que da Nairobi. Coisa que na outra versão, eu gosto mais da Nairobi do que da Tóquio. Sabe? É muito louco isso, né? Não sei se é atriz. Não sei se é o carisma. Eu não sei. Porque eu achei todo mundo carismático. Não tenho nada a reclamar dos atores dessa versão. Acho que foram bem escolhidos. Mas é aquela comparação, né, galera? Mas no quesito história também. Eu fiquei chateada porque eu vi muito potencial nessa série. Inclusive, eu acho que as motivações dos personagens nessa versão da Coreia são maiores. É mais interessante, né? Toda essa coisa da unificação das Coreias. Dos ricos ficando mais ricos. Desse novo local. Dessa nova moeda. Então, eu acho que os personagens tinham mais motivação. Eu senti isso. Não que na outra não tinha. Mas nessa, eu acho que o negócio era mais intenso. Então, por isso que eu acho que eles poderiam seguir pra um caminho diferente e não igual. Eu acho que o remake, em alguns momentos, acaba sendo uma produção meio que preguiçosa, né? Que você pega um negócio ali que já existe, altera umas coisinhas nada a ver. Mas praticamente é a mesma coisa. Isso me entristece, sabe? Porque eu tenho acompanhado algumas séries coreanas, né? Nos últimos meses. E eu tô simplesmente apaixonada. Porque uma coisa que os caras sabem fazer é série. Eles são extremamente criativos, né? Várias reclamações que eu tenho, por exemplo, de séries americanas. Eles acabam fazendo de uma maneira que eu gosto, sabe? Eles sabem construir personagem. Claro que provavelmente não em todas. Mas assim, até agora, as séries coreanas que eu assisti, todas elas têm um bom desenvolvimento. Eles não têm problema de ousar nas suas histórias. Mata o personagem que tiver que matar e dane-se. Inclusive, estou assistindo uma agora que se chama Vincenzo. E eu estou... Gente, eu tô apaixonada! Vou assistir o último episódio hoje. Já tô com dor no coração. Essa série é absolutamente tudo pra mim. Tô pensando em gravar um vídeo pra vocês. Então, uma coisa também que eu preciso falar é... Se você nunca assistiu série coreana, não se baseia nessa de uma casa de papel, não, tá, galera? Vai assistir outra. Vai assistir Vincenzo. Pelo amor de Jesus Cristo. Que tu vai ver o que é uma série coreana boa. Ai, que série boa! Meu Deus do céu! Então, infelizmente, assim, me baseando nas produções coreanas que eu vi até agora, que foram poucas, tá? Não posso me intitular de Dorameira ainda, tá? Porque eu não gosto de me intitular nada. Eu fiquei triste em ver essa versão, porque, mais uma vez, eu vi um puta potencial desperdiçado. E eu odeio ver potencial desperdiçado de série. Eu acho que quando a série é ruim, só ruim, não tem nada que salve, tudo bem, sabe? Mas é muito ruim você ver uma série que eles poderiam ter inovado e ter feito uma coisa diferente. E eu sei que eles fariam um bom trabalho. A produção tá boa, mas não precisava ser a mesma coisa que na outra. Podia ousar mais. Eu acho que faltou ousadia pra essa nova produção. Vejo muito que a Netflix pegou ali o sucesso de La Casa de Papel e quis replicar. E eu acho que não quis perder também o timing, né? Tipo, nossa, acabou La Casa de Papel e agora vamos fazer uma nova versão. Então, logo, spin-off. Isso, aquilo, pra galera não esquecer de La Casa de Papel. E esqueceu do principal, que é um roteiro e ousar mais aí nas suas histórias. É claro que eles precisam de dinheiro, eles querem dinheiro e ponto final. Mas eu acho que faltou cuidado também nesse quesito. E aí você vê, né, que tentaram até juntar e chamar a atenção ali dos fãs de Round 6. Colocando o mesmo ator que fez um bom trabalho. Perfeito! Mas sério, que não tem nada de mais, que é legal. Os primeiros episódios não são tão legais. Eu acho que depois do terceiro, quarto, é legal. Assim, o último episódio dessa nova versão eu achei sensacional. Mas é aquela série que eu falo, precisava mesmo? Não, não precisava. Se fosse fazer, que fizesse diferente, que seguisse outro caminho. E eu já falei isso o vídeo inteiro. Então, é hora de encerrar. Então, galera, comenta aqui embaixo o que você achou dessa nova versão de La Casa de Papel. Essa foi a minha opinião. Eu espero que vocês respeitem. É claro que eu vou continuar assistindo, porque eu sou idiota. Eu gosto de La Casa de Papel. Se eu gosto da outra versão, eu vou gostar dessa também. Porque é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Só que eu não tenho surpresas. Não tem reviravoltas que vão me surpreender. Nesse último episódio, eles deram a entender que vai seguir um caminho um pouquinho diferente. Mas, honestamente, eu acho que não. Eu acho que a gente vai terminar essa nova versão também. Com o Berlim ali se sacrificando pela galera. Ficando pra trás. Todo mundo conseguindo fugir com a grana. E é isso. E, por favor, você aí que não assiste série coreana, para com esse preconceito completamente idiota. Eu estou aqui defendendo as séries coreanas. E vou defender agora, porque eu tenho uma visão completamente diferente. Porque todas que eu tentei assistir, eu achei horrível. Mas porque eu assistia uma série de romance e eu não gosto de série de romance. Então, enfim. Mas, se você quiser começar aí a assistir série coreana, não comece com La Casa de Papel. Não. Não. Vai ver Vincenzo. Que tu ganha mais. Vincenzo é o rei da minha vida. A melhor série coreana que existe. Você pode me indicar 500 séries coreanas. Eu vou assistir, mas nenhuma vai ser Vincenzo. É isso, galera. Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Dá aquele like, maroto. Me ajuda bastante. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Que estou sempre lá tentando falar com vocês. Combinado? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.